Há pouco tempo atrás fui na Disney e tive a oportunidade de conhecer o mundo de Avatar. Criei até um documentário chamado Avatar Jornada em Pandora. O documentário está disponível no meu canal do Youtube. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu estive lá foi que as flores da floresta ficavam fluorescentes durante a noite como no filme. Mas será que existe animais e flores fluorescentes em outros mundos como no filme Avatar? Antes do filme Avatar ser criado, livros espíritas já descreviam lugares muito parecidos. O médium mineiro Chico Xavier psicografou mais de 450 livros. Vários desses livros relatam como é o mundo espiritual. O livro Nosso Lar psicografado por Chico Xavier foi lançado em 1944, oito décadas antes do filme Avatar. E já descrevia paisagens do além bem semelhantes ao filme Avatar. Segundo esses livros existe uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. Ela é uma das inúmeras cidades espirituais que existem pairando nas proximidades do nosso planeta. A cidade vista do alto tem formato de uma estrela e lá podemos observar durante a noite diversas flores fluorescentes iluminando toda a paisagem. Podemos encontrar muitas dessas flores fluorescentes na região do nosso lar chamada Bosque das Águas. A cidade vista do alto tem formato de uma estrela e lá podemos observar durante a noite diversas flores. Na cidade espiritual Nosso Lar podemos ver também frondosos arvoredos com folhas translúcidas. Os troncos permitem ver as seivas circulando enquanto pássaros saltitam nos galhos com suas plumagens multicoloridas. Essas descrições estão no livro Imagens no Além da médium Egorina Cunha no capítulo 12 que descreve o Bosque das Águas. Egorina é amiga de Chico Xavier e sobrinha do renomado médium Eurípides Barçanufo. O renomado pesquisador e astrônomo francês Camille Flammarion, grande amigo de Allan Kardec, publicou em 1872 o livro Narrações do Infinito, na qual o espírito chamado Lumen descreve vários planetas que ele visitou. Um desses planetas que ele descreve é muito parecido com o mundo de Avatar. O livro foi publicado 137 anos antes do filme Avatar. No livro, o espírito descreve um dos planetas do sistema Alfa do Cisne. Segundo o espírito, lá os vegetais são todos compostos de substância análoga ao amianto. Por isso que a sílica e o magnésio domina na sua constituição. Os animais só se nutrem dessa substância. Quase todos os habitantes dali são incombustíveis. Durante a noite, não há satélites, como a nossa lua. As rochas das montanhas, cuja composição química lembra os fosfatos e os sufuretos de Barita, armazenam a luz solar recebida durante o dia e emitem do decorrer da noite Uma tépida e calma fluorescência que ilumina as paisagens com uma tranquila e noturna claridade. Lá podemos ver também árvores curiosas que produzem flores brilhantes à noite e que lembram vagalumes. Elas se parecem com castanheiros cujas flores de neve fosse luminosas. O fósforo desempenha importante papel nesse mundo. Sua atmosfera é constantemente eletrizada. Seus animais são luminosos, a exemplo das plantas. E os povos que lá habitam estão também em idênticas condições. A temperatura é muito elevada e os habitantes não tiveram quase motivo para inventar vestimentas. Certas paixões ali se traduzem pela iluminação de uma parte do corpo, como fazem os vagalumes. O aspecto dos casais luminosos é curioso de observar à noite, nas grandes cidades. A coloração da fosforescência difere segundo os sexos e a intensidade varia conforme as idades e temperamentos. O sexo forte acende uma flama vermelha, mais ou menos prolongada. E o sexo gracioso, uma flama azulada, por vezes pálida e discreta. É um mundo de vagalumes humanoides de bela estatura. Nesse mundo, as noites são iluminadas por fosforescentes claridades. Esse planeta, descrito pelo espírito chamado Lumen, se encontra na quinta narrativa, na página 130 do livro Narrações do Infinito, lançado em 1872. Livro do renomado astrônomo e pesquisador francês Camille Flammarion. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.